No último episódio dessa série, eu gastei todo o meu XP e perdi todo o progresso. Então, antes da gente começar um projeto novo, bora voltar pro level 70. E pronto! Nossa, foi muito fácil, velho. Já tamo no level 70 de novo. E é o seguinte, rapaziada. Pro vídeo de hoje, eu quero fazer algumas farms pelo mapa. Eu até tenho ali uma farm de cana-de-açúcar, uma farm de comida que tá logo ali. E uma farm de animalzinho também. O grande problema é que nenhuma dessas farms é automática. Todas elas são manuais e hoje eu quero fazer farms automáticas. Inclusive uma de XP. E antes da gente começar a fazer as farms, eu vou precisar dar uma minerada, né? Porque eu tô com uma picareta de pedra ainda. E eu não tenho nenhum ferro guardado. Muito bom. Então a gente vai começar esse episódio minerando. E eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Eu fui abrir um pouquinho de espaço ali na minha farm. E acabei encontrando um diamante, velho. E vou aproveitar pra mostrar pra vocês um bug que aconteceu. Eu acho que foi porque eu resetei minha ponta Minecraft, eu não sei. Mas as minhas conquistas voltaram do zero. Quando eu pegar esse diamante, vai aparecer a conquista dos diamantes. Sendo que eu já tô full Dima. Ah lá. Ah lá. Não faz o menor sentido. Mas tá tudo certo. Isso daí não vai influenciar em nada na nossa gameplay. E antes da gente começar a minerar, eu queria avisar vocês que eu comecei a fazer lives aqui no YouTube. Lá no meu canal de lives, eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e no final desse vídeo. E lá eu vou mostrar o progresso que eu faço aqui no mapa em off. Vou mostrar eu minerando, vou mostrar eu pegando XP. Inclusive não é só live, tá? Vai sair alguns vídeos lá com um pouco menos de edição, mas vai sair vídeo. Bom, e sem mais enrolações, bora começar a nossa mineração. Tchau. 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 Mano, eu dei um zumbi, velho. Não acredito que eu encontrei um aldeão zumbi. Eu preciso desse bicho. Você consegue pegar item, cara? Ele consegue. GG. GG, agora é indie game. Agora é indie game, velho. Boa demais. Não acredito, mano. Não, você tá zoando. Você tá zoando. Não é possível. Rapaziada, eu vou precisar muito desse bicho. Muito. Vocês não têm ideia do quanto eu tava ansioso pra um desses aparecer. Pra quem viu o último episódio sabe que eu já tinha prendido um aldeão zumbi lá na minha base. E, cara, agora com o segundo aldeão zumbi, eu consigo fazer uma farm de aldeão, velho. Eu nem preciso encontrar mais uma vila, mano. Caraca, moleque. Eu sou muito sortudo, mano. Eu sou muito sortudo. Não é possível. Já vou aproveitar aqui pra fazer duas picaretas de ferro, porque eu vou precisar de umas picaretinhas melhor. Meu único problema agora é o seguinte. Como eu vou levar esse zumbi lá pra cima? Vou ter que fazer ele me seguir e não deixar ele tomar dano, basicamente. Cara, eu não acredito, mano. É sério. Mano, a chance dele nascer é muito baixa, mano. Vem, vem comigo. Vem, amigo. Preciso te levar lá pra casa, mano. Vou tentar deixar ele lá perto da minha farm, pelo menos. Que assim eu não perco ele de vista, né? Cuidado, hein, cara. Cuidado que tem espinhos aqui, hein. Olha lá, já aparece, já aparece os irmãos dele. Sai fora. Vem, zumbizão. Vem, zumbizão. Pode vir comigo. Pera aí, mano. Deixa eu minerar aqui, velho. Oxi. Tá bravo? Não faz isso, zumbizão. Não se joga. Boa. Um creeper. Cuidado. Eu te salvo. Não! Meu Deus, não morre. Por favor, não morre. Por favor, não morre. Cara, o que que é isso, cara? É o mini calvo na galinha. Pera aí, rapaziada. Eu só quero zumbijones. Vem, zumbijones. Vem, zumbijones. Não, mano. Meu Deus do céu. Eu acho que eu só piorei a situação. Agora o calvo tá de pé. Não, calvo. Cuidado, zumbi. Cuidado, zumbi. Por favor, mano. Isso é muito importante pra mim. Não morre, não. Onde que era? Onde que era? Aqui, aqui, aqui. Vem. Beleza, o mini calvo já foi. Agora, agora desce aqui, desce aqui. Pode vir, pode vir, amigo. Beleza, mano. Eu vou conseguir pegar o zumbi, cara. Eu não acredito, mano. Vem, zumbi. Vem, zumbines. Vem, zumbines. Vem, zumbines. Boa, mano. Meu Deus, cara. Pera aí, esse daqui pega item também? Ai. Ah, esse daqui não pega. Ai. É muito importante o zumbi pegar o item, assim, do jeito que esse daqui tá. Porque, assim, eu não preciso da etiqueta, rapaziada. A etiqueta serve pra você renomear o zumbi e ele não desaparecer. Só que, nesse caso, quando o zumbi segura um item, ele não desaparece do mesmo jeito. Então, cara, esse daqui foi... Nossa, velho. Muito bom, velho. Muito, muito bom mesmo. Vai dar um pouquinho de trabalho pra depois subir com ele lá pra minha base. Mas, mano, pelo menos a gente já tem o zumbi aqui, velho. Veste essa calcinha aqui. Veste. Ih. Ele vestiu, meu irmão. Ih, alá. Uma vacilão, cara. Vestindo calcinha. A cara dele. E depois de eu ter encontrado o zumbi aldeão, eu acabei voltando pra casa. Uma caverna pra minerar por mais um tempo. Minerei por 50 minutos. Esse daqui foi o resultado. Eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor. E tem um problema. Minha picareta já tá a menos da metade. Minha armadura também não tá lá, aquelas coisas. E eu só encontrei três diamantes. Eu preciso encontrar mais diamantes. Vou aproveitar aqui essa escadinha que já tinha antes. E vou descer aqui na mineração que eu fiz no segundo episódio. É, ó. Se eu não me engano, pra cá tem a mineração que eu fiz. Isso. Ó, são vários túneis aqui que eu fiz. Isso daqui ajuda bastante, velho. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou cavar por aqui mesmo. Vou continuar cavando nesses túneis. E esses túneis aqui ficam na camada menos 54. Que atualmente é a melhor camada pra encontrar diamante. Então eu vou sair cavucando aqui. E espero encontrar alguns dimas. Beleza. Desse lado aqui é tudo que eu encontrei na caverna. E nesse lado da direita é tudo que eu encontrei ali nos túneis de mineração. E cara, funcionou muito bem de novo, velho. Sério, dá muito certo minerar desse jeito, rapaziada. Bom, e eu tô aqui agora no meu mundo de testes pra mostrar pra vocês como funciona a minha mineração. Basicamente eu faço um corredor com vários túneis diferentes de mineração. E bom, nesse formato aqui você consegue aproveitar oito blocos pra minerar. São os dois blocos que você já tá cavando, né? Então os blocos aqui do meio. Os dois blocos da sua esquerda, o de baixo, o de cima e os dois da direita. Bom, depois que você terminar seu túnel, você volta tudo, deixa dois blocos e cava o próximo túnel. Pulando dois blocos você consegue tanto enxergar esse lado quanto esse lado aqui. Então você não precisa cavar aqui, porque você já viu esse bloco. Não faz sentido você querer ver ele de novo, né? Então pra isso a gente pula dois blocos e cava de novo o túnel aqui. Como eu disse, os únicos blocos que você não vai conseguir enxergar são os da diagonal. No caso, esses quatro aqui. Mas cara, pode confiar, pode testar aí no seu mapa. Com certeza você vai encontrar muitos diamantes desse jeito. Bom, voltamos aqui pro nosso mapa normal então. E cara, agora eu tenho dois objetivos. Levar esses itens lá pra cima e levar esse cara lá pra cima. Meu Deus, desculpa, cara. Ai, calma aí, calma aí, cara. E eu vou tá utilizando o caminho que eu fiz lá no primeiro episódio. Eu fiz aqui algumas escadas e eu vou utilizar essas mesmas escadas pra levar o zumbizão lá pra cima. É só me seguir, meu amigão. Pode vir, pode vir. Beleza, mano. Nossa, vai dar muito certo isso, cara. Que bom que eu já tinha isso daqui, velho. Beleza, tô escutando minhas ovelhas e chegamos. Bem-vindo à sua nova casa, meu amigo. Nice. Agora é só cavar aqui e jogar ele pro buraco. Beleza. Muito bem, agora a gente já tem dois aldeões zumbis. Isso daqui vai ser o início da nossa farm de villagers. E cara, acho que vai dar certo, hein? Acho que vai dar certo isso daqui, hein? Bom, e a única coisa que eu preciso agora pra fazer a farm de aldeões é encontrar uma fortaleza do nether. Então a gente vai ter que pegar um pouco de XP porque, pelo que eu tava vendo lá no nether, não tem nenhuma fortaleza por perto. Então o único jeito é a gente dar aquela farmada nas aranhas. Beleza, galera, já farmei aqui algum XP. Fiquei umas três horas lá embaixo só farmando e eu consegui quatro níveis. Eu acho que não tá compensando mais a minha farm de aranha, ela tá muito fraquinha. Então bora pro nether dar uma ajeitada naquele lugar porque é lá que eu quero fazer a minha próxima farm. E eu não sei nem por onde começar a arrumar isso daqui, velho. Deixa eu dar uma subida aqui. Que isso? Tem uma patrulha aqui em cima. Calma aí, rapaziada. Que isso? Tá, matei. Mano, eu nem sabia que esses bichos spawnavam aqui também, velho. E bom, rapaziada, eu tô com a ideia de fazer uma farm de piglin aqui no nether, mas pra isso eu vou ter que atravessar a bad rock lá de cima. Que isso? Que isso? Ah, eu esqueci que eu tenho que estar com o item de ouro. Meu Deus. Vem não, vacilão. Vem não, vacilão. Calma, calma. Esse cara tá atrás de mim. Meu Deus do céu. Ué, ele atravessou o portal. Ah, pera, pera. Vou ter que lidar com ele aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, cara. Ele atravessou o portal e tá bravão ainda. Calma aí, cara. Ih, virou outro. Agora ele não tá mais bravo. Da hora. Tá, enfim, eu tenho uma bota de ouro aqui. Eu vou precisar dela pra ficar tranquilo lá no nether. Eu esqueci disso. E agora sim a gente já pode ver por onde a gente começa aqui. Eu acho que eu vou começar pegando esse ouro, mano. Porque eu vou precisar de maçã dourada pra curar os dois aldeões zumbis. Se bem que eu tenho bastante ouro lá em casa, né? Eu consigo pegar bastante na nossa mineração. Toma. Matei! Caraca, até eu peio de nível, mano. Ou foi impressão minha? Não, acho que eu pei mesmo. Bom, e depois disso eu foquei em construir a nossa nova farm de XP. E pra construir ela eu ia precisar pegar muito bloco de magma. Muito bloco mesmo. É sério. Eu fiquei algumas horas pegando todos os blocos que eu precisava. E no final deu quase um balduplo completo só de magma. E antes da gente ir pro nether, eu vou consertar minha picareta. Então vou fazer aqui uma bigorna. E bora juntar essas duas. Pronto, já tá arrumada. E agora sim a gente já pode ir pro nether. E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é destruir o nosso portal. Beleza, tá desativado agora. E agora eu vou subir aqui exatamente em cima do nosso portal. A tela na bedrock. Então, bora lá. Beleza, chegamos aqui na bedrock. Deixa eu só conferir. Ah, essa daqui é a última bedrock, né? Ok. Bom, acho que todo mundo já conhece isso daqui. É bem fácil. É só colocar uma escadinha aqui na quina do bloco. Vim aqui e jogar uma pérola do fim. Pronto. Bom, o próximo passo agora é reconstruir o nosso portal do nether, né? Então, vamos lá. E agora é só ligar ele. Beleza, tranquilo. Vamos ver se deu certo. Boa, moleque. Boa demais. E foi aí que eu comecei a construção da nossa nova farm de XP. E eu levei duas horas pra conseguir terminar ela. Eu gravei, inclusive, essas duas horas explicando como fazer a farm passo a passo. Mas acabou ficando meio grande. E meio chato também, porque era só eu explicando onde colocava cada bloco. Então, eu vou deixar uma timelapse pra vocês e caso vocês queiram, eu posto um vídeo lá no canal de lives explicando exatamente como se faz essa farm e como ela funciona. Bom, então é isso. Bora pra timelapse da nova farm de XP. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E galera, finalmente tá pronta a nossa farm de XP. Eu nem sei quanto tempo levou, não lembro quanto tempo tinha de mapa. Mas cara, foi bem demorado pra construir tudo isso daqui, viu? E é o seguinte, sobrou alguns blocos aqui também, né? Como vocês podem ver. Eu acabei trazendo um pouquinho mais do que o necessário, só pra garantir. Tem alguns itens que caem aqui nesse cantinho que eu não vou conseguir pegar. Mas depois eu ajeito isso, eu só quero mostrar pra vocês que tá funcionando, mano. Bom, então vamos lá. É só tacar uma flecha em qualquer piglin zumbi e já vai tá funcionando, mano. Eles vão ficar muito bravos comigo e vão todos cair aqui nesse buraco que eu fiz. Beleza, beleza. Nossa senhora, tá funcionando. Tá funcionando, velho. E é o seguinte, rapaziada, como os blocos de magma tão a 21 blocos de distância de mim, mesmo que eu fique aqui parado, os piglins vão continuar nascendo e vão continuar sendo atraídos aqui pro meu buraco. E galera, é o seguinte, eu tenho que ficar aqui então por 5 minutos, depois eu posso descer e pegar o XP antes que ele desapareça. E foi o único jeito que eu encontrei de fazer essa farm ser mais ou menos automática. Pra essa farm ser 100% automática, eu ia precisar ou de um ovo de tartaruga ou de um golem de neve. E eu não tenho nenhum dos dois. Como vocês sabem, a área do meu mapa é muito limitada por conta da borda, então eu não tenho onde pegar neve e não tenho onde pegar ovo de tartaruga. Então esse foi o jeito que eu encontrei pra farmar bastante XP. Eu acho que vai dar muito certo, tá bom? Tenho quase certeza que isso daqui tá insano já. Bom, vou esperar aqui mais um tempinho e já já eu desço pra ver quanto XP a gente conseguiu. Tá, eu quero descer logo, velho. Eu quero descer logo, mano. Tá, eu não vou conseguir esperar, mano. Eu não vou conseguir esperar. Desculpa, meu amigo. Eu tava no level 72? Que isso, cara? Eu já tô no level 80? Não, não é possível, não é possível. Você tá zoando comigo. Não, pera. Não é possível, velho. Não é possível que eu tenha pego mais de 8 níveis assim do nada. Tá, agora sim eu vou fazer o teste direito. Eu vou ficar exato 5 minutos aqui em cima. Vamos testar. Porque eu tô muito curioso pra saber o quanto XP daqui tá me gerando. Então, vamos esperar aí 5 minutinhos. Bora lá. Beleza, rapaziada. Terminou aqui o tempo. Vamos ver quanto de XP a gente vai conseguir. Eu tô no level 80... Você tá brincando. 10 níveis de XP em 5 minutos, cara. Isso porque eu tô no level 80. Imagina se eu tivesse no level 0, velho. Não, você tá de brincadeira, cara. Meu Deus. Mano, e olha o tanto de ouro que eu já consegui, velho. Que que é isso, cara? Meu amigo do céu. A gente quebrou o jogo, mano. Acabou, rapaziada. É isso, mano. Mano, eu nem sei o que dizer, velho. Isso daqui foi a melhor farm que eu já fiz até hoje nesse mapa. E, rapaziada, esse foi o resultado. Então, mano, eu ainda tô em choque, velho. 10 níveis em 5 minutos. E ainda não acabou o vídeo, antes da gente finalizar, eu queria trazer algo que muita gente tem me pedido, que é um convidado aqui pra série. Ele vai ser o primeiro convidado a aparecer aqui no mapa. Eu tô muito ansioso porque é um amigo meu de longa data. É um cara que eu admiro muito. Ele é muito bonito, muito legal, muito cheiroso. E ele tá logo ali. É minha outra conta, na verdade. Eu não tenho amigo, desculpa. E agora com as minhas duas contas aqui, eu posso transformar essa farm numa farm 100% automática. Com a minha conta secundária, eu fico aqui em cima jogando flecha nos piglins. E, enquanto isso, lá embaixo tá a minha conta principal pegando todo o XP dessa farm. Bom, e como eu disse, eu vou passar 10 horas farmando XP com essa tática na nossa nova farm. E vamos ver qual vai ser o resultado dessa brincadeira. E, galera, depois de 12 horas farmando XP, eu tô aqui pra mostrar pra vocês o resultado da nossa farm. E, galera, foram mais de 200 níveis de XP em 12 horas, velho. Eu tô muito satisfeito com a nossa farm nova. Tô muito feliz. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. No próximo episódio, a gente vai poder começar explorando essa nova área que a gente desbloqueou aqui do mapa. E, cara, basicamente foi isso, então. 284 níveis de XP. Eu tô muito feliz com a nossa nova farm. Já comenta aí o que você achou dessa farm. Comenta também alguma outra farm aí pra eu fazer no próximo episódio. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou. E até o próximo episódio da nossa série. Que a cada nível de XP aborda o minuto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto